Foi uma corrida gira, dá para perceber como é que está a moto, como é que está o terreno para amanhã, tem alguma água, é preciso ter alguma atenção, em termos de marcação podia estar um bocadinho melhor, também houve algumas cheias de pista e que se torna um bocadinho perigoso, mas para amanhã é preciso ter cabeça e tentar atacar ao máximo e o objetivo é acabar a corrida, numa boa posição.